Eu faço day trade praticamente em ações, o meu foco é day trade em ações, índice eu praticamente não faço nenhuma operação, não gosto muito, não me dou muito bem com índice, dólar eu faço uma ou outra operação, mas bem mais específica, assim, não é o meu foco, então o foco é day trade em ações. Eu gosto demais, eu falo que eu me encontrei no day trade no momento que eu comecei a operar ações, eu comecei operando índice, então logo que eu comecei, fiz o curso, né, que eu falei que eu fiz esse curso, depois eu fui fazer aula com o Fred e eu fiz um outro curso também nesse meio tempo, tava assim, querendo aprender, né, então fui fazendo alguns cursos no meio do caminho e comecei operando índice. Mas era aquele momento que, assim, eu queria ser trader, eu tava dedicada, mas eu tava achando muito difícil, muito complicado, não tava me encontrando ali nas técnicas, e aí quando eu comecei a operar ações, por sugestão do Fred, ele falou, vamos mudar o foco um pouquinho agora, eu sei que você veio querendo operar índice, é o que você começou operando, mas deixa eu tentar te mostrar como que eu opero ações, vai ser muito mais fácil, eu te garanto que vai ser melhor e tal. Aí eu resolvi dar uma chance, né, e depois que eu comecei a operar ações foi onde eu realmente me encontrei no day trade, quando as coisas começaram a dar certo. E o que é que eu mais gosto de operar ações, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, é que é possível ter um risco controlado muito maior, então a gente consegue manusear melhor ali a quantidade dos lotes, então, indo de 100 em 100, você começa operando ações muito tranquilos, sem correr muitos riscos, pra quem quer começar com um capital mais baixo, é um pouco menos volátil, então a gente consegue controlar melhor os stops, manusear melhor esse risco, o gerenciamento de risco. E falando em gerenciamento de risco, foi uma das coisas que eu mais gostei, que eu consegui fazer em ações com uma frequência muito boa, um gerenciamento de risco de no mínimo 1 pra 3, coisa que eu não conseguia no índice, porque era difícil estopar curto no índice, você ficava estopando curto, você acabava saindo do movimento muito cedo, não parava, não ficava dentro do movimento, né? Em ações eu consegui ter esse stop mais curto, com um risco retorno de no mínimo 1 pra 3, nas operações de day trade, sendo que às vezes, eu não tenho alvo fixo de 1 pra 3, então não é porque deu o meu risco retorno de 1 pra 3 que eu saio, eu faço leitura de fluxo, então se o mercado continua favorável, os players estão comprando, continua a agressão, tem espaço pra andar mais, eu continuo naquele trade, e muitas vezes dá pra gente pegar operações aí com risco retorno de 1 pra 5, 1 pra 8, 1 pra 10, que é o momento que são aqueles dias que a gente realmente ganha muito mais, ganha acima da média, às vezes tem um dia que você faz seu mês ali, então eu vi no mercado de ações uma oportunidade muito melhor e mais tranquila pro estilo que eu gosto de operar, com risco retorno favorável, sem correr muitos riscos, é muito comum, né, eu entrei, logo que eu entrei no mercado também, eu tinha esse pensamento de que pra ganhar dinheiro, pra fazer um bom financeiro com day trade, tem que ser mercado futuro, acho que é o que é mais falado aí hoje, né, e não é verdade.